Fala galera do meu canal Aqui tá vendo não, aqui tá vendo não, aqui tá vendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu estarei fazendo um vídeo de reação, de batida, de cabra Então galera, vamos ver mais um vídeo, vocês que estão fazendo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.